Música 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 And you will be a memory Música 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 Sou o brilho, se encerra com você, se engane Sou o brilho Se te croire, eu te croire Alla, tu me vois Se te croire, se tu me vois Se te croire, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro 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 Tu e eu, se pode cantar Se tu crees que os sonhos se hacen realidad Vamos a brillar, é hora de empezar Vamos a cantar, esta é a revolução Vamos, tu e eu, esta é a revolução Esta é a revolução For you, I'm waiting I'm waiting for you I'm waiting Somebody's waiting for you I'm waiting Mija czas I nobawię się Mimo tego je To co złe przeminie I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you Obrigado.